meus queridos e queridas hoje nós vamos falar do Motorola Edge 30 gente esse aqui é o topo de linha o novo aparelho da Motorola né que vai ser equipado com Snapdragon 8G no ano na verdade ele já foi lançado lá na China e devemos esperar uma versão Global em breve acredito que receberemos ele aqui no Brasil também um ponto muito interessante desse aparelho é que ele tá com preço muito competitivo gente pelo menos lá na China tá para vocês terem uma ideia ele foi lançado lá por uma média de 504 dólares se a gente converter a moeda que dá em torno de 2822 reais é claro que a gente não deve esperar um preço desse aqui para o Brasil mas quando a gente olha aparelhos topos de linha lançados né atualmente eles estão custando na faixa de seus mil dólares 1.200 dólares então fiquei impressionado em ver que a Motorola trouxe esse preço para um celular equipado já com processador de última geração da Qualcomm de acordo com o que a gente vê de informações aqui a Motorola foi a primeira no mundo a lançar o Snapdragon 8G1 no aparelho dela só que nem tudo são flores né nós temos aqui alguns pormenores nesse aparelho que a gente vai falar para vocês mas ainda assim ele pode se tornar um monstrinho em custo-benefício quando a gente olha esse preço que a Motorola trouxe beleza antes da gente de começar o vídeo eu já peço o seu like maroto ativa o Sininho para receber as notificações e não esquece de conferir o nosso grupo de ofertas aqui embaixo que tem no telegram tem oferta todo dia e temos também o btech pague menos que a nossa ferramenta para você conseguir vários descontos em várias lojas é uma ferramenta para você utilizar no seu celular ou no Google Chrome Firefox ou Opera e ele vai ter testador de cupom automático comparador de preço e diversos outros recursos Beleza então confere tudo aqui embaixo para vocês mas vamos lá falar desse aparelho vou falar um pouco das specs gente esse aparelho antes da gente falar desse pego só quero abrir um detalhe aqui um adendo ele se chama x30 lá fora tá Motorola é de x30 x30 mais para o resto do mundo ele deve vir como Motorola é de 30 Pro o que faz sentido porque a gente teve o Motorola é de 20 próprio né que era o topo de linha então você coloca o mesmo nome para a versão que vai ser vendida no resto do mundo e o que que nós temos aqui então especificações primeira coisa é o Snapdragon 8G1 que é o novo processador da Qualcomm de última com a geração então ele é realmente o celular topo de linha em termos de processamento e ele vai contar já com memória DDR5 que é o novo padrão de memória RAM que é super rápido então é um aparelho que em termos de specs ele vai ser um cavalinho sim senhor e sim senhora ele vai contar com versões de 8 GB de RAM ou 12 GB de RAM e armazenamento de 128 e 256 GB a ele vai ter também 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento tá e memória UFS 3.1 ou seja o armazenamento ultra rápido então falando se de specs é um bom aparelho é um aparelho que deve entregar um desempenho maravilhoso para você jogar seus jogos e assim por diante a gente vai contar também com uma bateria de 5.000 miliamperes hora e carregamento rápido de 68 watts que de acordo com a Motorola você carrega o seu aparelho 100% em 35 minutos então a Motorola deu um upgrade aí nos seus carregadores normalmente lá trazer a 64 deve ser um novo modelo com carregamento um pouco mais rápido e fico feliz de ver uma uma bateria de 5.000 miliamperes hora nesse aparelho porque as fabricantes muitas vezes quando tem esse carregamento mais rápido ou é um celular topo de linha estão trazendo ali às vezes 4.500 4.300 miliamperes e eu acho que 5.000 é um pouquinho mais acertado tá legal o que mais nós vamos ter aqui vamos falar um pouco um pouco da tela é uma tela de 6.7 polegadas AMOLED tá um bilhão de cores perdão OLED um bilhão de cores 144 Hertz ou seja fluidinha né suporte hdr 10 500 nits de brilho o que não é lá um brilho muito alto se a gente for ver ele ele chega até 700 nits no seu pico né no modo mais alto mas a gente se a gente olhar brilho de celular a gente já tem aparelhos com 1200 nits de brilho 1600 até chegando no pico alguns aparelhos o iPhone por exemplo são mil nits o celular da Samsung você tem aparelhos que atingem até 1400 1500 nits de brilho então ele não é uma tela assim não parece ser uma tela tão diferente do que a gente já já tá acostumado a ver mas ainda assim é uma tela OLED aparentemente vai ter uma ótima certificação de cor também um bilhão de cores você já tem aquela complexidade maior para você ver seus vídeos seus filmes né e tudo mais nós vamos contar também aqui com as câmeras de 50 e um detalhe a tela é full HD não é 2k tá bom nós vamos ter em termos de câmera uma câmera traz duas câmeras traseiras de 50 megapixels sendo a principal de 50 e uma ultrawide de 50 tá bom um detalhe que me chamou atenção é a câmera de 50 megapixels a principal ela tem um micro o tamanho dos pixels que não é lá muito grande legal é uma câmera maior foco dual pixel então você tem uma focagem muito rápido do PDAF também tem estabilização ótica não parece uma câmera ruim mas eu já vi alguns vídeos rápidos aí na internet das versões chinesas não chamou muita atenção em comparação até com aparelhos de gerações anteriores a gente vai ter que testar mas é aí que eu falei que começam talvez algumas economias para trazer um aparelho com preço mais competitivo câmera ultra-wide de 50 megapixels devemos ter um low light interessante para essa câmera ultra-wide e uma câmera de 2 megapixels para profundidade de o campo então são só praticamente duas câmeras utilizáveis na parte traseira do aparelho tá bom vai filmar em 8k pelo que a gente tem de informação apesar que aqui nas specs que eu tô vendo tá dizendo 4k mas eu acho que ele chama 8k assim a 30 frames e 24 e um detalhe novo aqui que a câmera frontal vai ser de 60 megapixels gente bem interessante é uma câmera f2.2 uma abertura muito alta e tem um detalhe detalhe que chamou atenção que o aparelho vai ter duas versões eles são exatamente iguais só que você tem o x30 normal e o x30 Special Edition que essa câmera frontal ela vem embaixo da tela é aquele famoso under display e a mesma resolução normalmente essas câmeras under display a câmera de selfie elas não costumam ficar muito boa porque ainda as empresas não conseguiram desenvolver uma tecnologia que seja totalmente nítida para câmera ficar embaixo da tela então você não costuma até o mesmo resultado mas você tem aquela tela cheia ali né sem um buraquinho sem o norte digamos assim então em termos aí de câmeras ele parece um aparelho que é bom mas que não vai ser o foco dele que não vai chamar tanto atenção não vai bater de frente com outros aparelhos apesar do Snapdragon 8G1 ele ter já suporte a 16 bit de cor a várias novidades é 8K HDR não necessariamente a empresa vai aplicar isso né no seu setup então a gente vai ter que testar para ver a que nível essa câmera tá mas não me pareceu nada muito animador não está ruim mas não pareceu ser nada demais nós vamos ter que mais aqui falante estéreo é o que se espera de um aparelho né topo de linha não vai ter entrada de 3.5 milímetros pelo que a gente viu e ele não é a prova d'água já falando de entradas né esse aparelho ele não tem IP68 ele tem um design repelente a água pelo que a gente tá vendo aqui e falando de proteção de Gorilla Glass ao Gorilla Glass 5 tanto na traseira como na frente ele é acabamento de vidro o aparelho todo então gente se vocês olharem ele é um aparelho que ele não traz lá muitas coisas revolucionárias pelo que a gente viu aqui mas ele tá com preço de 504 dólares a versão é de entrada dele muito interessante ele tá custando metade dos concorrentes lá fora então se você for pegar o Galaxy S21 Ultra se você for olhar no lançamento tava custando mil e poucos dólares um iPhone 13 hoje em dia custa aí os seus mil dólares mais ou menos dependendo da versão que você for pegar então o aparelho que tá custando mais barato aparentemente do que o Pixel 5 até perdão perdão Pixel 6 é um preço muito competitivo para se ter um aparelho com o Snapdragon 8 genuano então parece que a Motorola resolveu ser um pouco mais conservador em algumas coisas entregar o aparelho topo de linha desempenho mas economizar em algumas outras coisas tirar o IP68 uma tela talvez um pouco um brilho um pouco menor você não vai ter digamos assim uma câmera maravilhosa mas é um aparelho que vai te entregar um desempenho muito bom por um preço bem competitivo a versão de 12 GB de RAM vai custar na faixa de seus 567 dólares um pouco a mais que dá 3.175 reais então o que me chama muita atenção nesse aparelho é a competitividade que ele pode trazer em relação ao preço quando a gente olha essa crise que a gente tá passando chips a crise de chips e tudo no mundo tá tudo muito caro celular não para de subir é legal a gente ver um aparelho chegando nessa faixa de preço né com essas configurações agora resta a gente esperar ele chegar aqui no Brasil e no resto do mundo para ver o preço que ele vai ser apresentado lá fora não é um aparelho revolucionário pelo que a gente viu um aparelho mais um aparelho competente que entrega um preço justo e falando só para não esquecer de Android ele vem com o Android 12 com aquela interface que a gente tá acostumado da Motorola um pouco mais crua um pouco mais simples um Android mais puro e devemos esperar talvez uma atualização aí de um ou dois flavors no máximo a Motorola infelizmente só entrega de uma a duas atualizações no máximo para os seus aparelhos topo de linha então se é um aparelho mais comum vai ser uma atualização ou seja Android 13 falando desse modelo talvez duas então você pode esperar até o Android 14 é um ponto que a Motorola precisa melhor ainda principalmente quando a gente fala de aparelhos topo de linha porque Samsung já tá dando três anos daqui a pouco pode ser que demais e eu acho que três dois anos não é ruim mas três anos acho que é um período mais ideal que é difícil alguém ficar mais do que quatro anos aí com o aparelho então três anos você tem três atualizações no quarto ano você já tá meio que talvez não trocar o seu aparelho pode ser um pouco melhor mas ainda assim vamos esperar chegar é o aparelho que eu vi pouca gente falando achei bem interessante principalmente quando eu vi o preço e pode ser chegando aqui no Brasil uma opção bem legal para a gente conferir beleza o que que você acha desse preço comenta aqui embaixo e antes da gente fechar o vídeo uma dica muito importante para você que gosta aí de carro a gente tá com um canal novo que chama você na direção eu vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês é um carro de dinheiro é um carro não toda vez eu falei isso é um vídeo é um canal de direção em primeira pessoa onde você tem a experiência de estar dirigindo o carro te mostra o carro por fora por dentro o motor não tem fala é uma experiência pura digamos assim eu tenho certeza que vocês vão curtir então confere aqui que já tem bastante vídeo saiu lá e vai sair muito mais tá bom eu sou Becker até a até a próxima valeu e tchau tchau galera